Olha só, tô chegando aqui no prédio que a gente veio ver hoje. Olha aí. Tô vendo só esse último prédio daqui. O dia tá bem feio hoje, né? Então vamos estacionar por aqui. Fala, galera! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou a Monique Guiotti e sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui do canal, já aproveita e já se inscreve aqui embaixo. Também já deixa seu like, que essa é a forma de eu saber que você gostou do vídeo e quer receber mais conteúdos como esse. Também aproveita pra me seguir aí no Instagram que tá aparecendo pra vocês, Moni e Eu Alive. Eu tô sempre postando um pouquinho da minha vida aqui em Boston, sempre mostrando um pouquinho da minha rotina e sempre trazendo novidade pra vocês. Hoje eu tô aqui num cenário diferente. Inclusive tá muito frio, eu tô aqui do lado de fora. E hoje eu vim mostrar esse prédio aqui atrás pra vocês. Eu vou mostrar um estúdio pra vocês aqui, bem pertinho de Boston, pra vocês verem. Vou falar quanto custa. Ótima localização, pertinho do aeroporto, perto de Boston. São mercados aqui perto. Muito, muito bom mesmo. Então, gente, vamos lá. Chega de falar que tá muito frio aqui fora. E eu vou mostrar pra vocês. O prédio é esse aqui que tá atrás de mim e vamos lá. Espero que vocês gostem. Só pra vocês verem a vista que tá aqui. Olha só, estamos em pleno inverno. Né? Teve uma nevezinha esses dias aí. Olha só. Que legal. E esse aqui é o prédio que eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. É ali no terceiro andar. Estamos chegando aqui. Estamos chegando aqui. 311. Então, olha só. Essa é a vista geral aqui do apartamento. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Aqui é a porta de entrada onde eu acabei de entrar. E nessa outra vista, aqui de frente pra mim, é outra parte. Aqui a cozinha. E desse outro lado ali onde eu estava agora é a janela com a vista lá de fora. Daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Por sinal, tem uma vista bem legal. Então, gente. Qual que é o negócio aqui? Isso aqui é um estúdio que a gente fala, né? Aqui nos Estados Unidos, um estúdio. Qual que é a sacada aqui? Um estúdio é isso aqui que vocês estão vendo. É desse jeito. Ele é inteirinho aberto. Na verdade, não existe quarto aqui. Então, aqui é o espaço todo que tem da casa, basicamente. Pra ser sala, quarto, né? E, enfim, o que mais a pessoa quiser fazer aqui. E aí, aqui, ó. Vamos ver. Aqui de onde eu entrei, né? A vista, ó. Mostrando pra vocês. Aqui é a cozinha, então. Aqui é o balcão. Na verdade, já vem aqui com a geladeira, micro-ondas, o fogão. E olha só aqui desse lado. Também tem a máquina de lavar. Então, olha só. Aqui na cozinha tem todos esses armários aqui. Olha que legal. Bastante armários. Aqui embaixo também tem armários. Aí aqui, ó. Tem gavetas, né? Aqui embaixo também tem mais armários. Olha só. Armário aqui embaixo. Cabe bastante coisa. Desse outro lado, ó. Vamos ver. Um freezer bem grande. Aqui embaixo, olha só. Ah, geladeira. Bem espaçosa também. Olha que legal. Bem grandona. E mais um monte de armário ali, ó. Um monte de armário ali. Aqui embaixo. Ali em cima tem outro armário. Olha só. Que espaçoso. Como é grande. Né? Então, essa é a cozinha. A cozinha. Aí aqui de frente pra cozinha, a vista. Daqui de frente pra cozinha, nós temos a porta de entrada que é bem ali. E aqui a gente tem esse armário. Um closet. Então, eu vou mostrar pra vocês. E daqui da cozinha, né? A vista pra lá. Aí aqui esse armário. Vamos ver, ó. Olha só que legal. Abrindo aqui, então, pra vocês. Olha só de longe. Tá vendo? É um armário bem alto também. Espaçoso. Que tem essa prateleira. E olha só que dentro ainda. Dá pra guardar bastante coisa aqui em cima dessa prateleira. E ele também é fundo, né? Então, espaçoso. Dá pra caber aí bastante coisa e guardar. Aqui, né? E aí aqui, olha só. Na outra parte aqui. Aqui do lado, saindo já pra cozinha. Aí aqui nesse cantinho, ó. É um espacinho também. Que tem. Legal. Que dá pra fazer alguma coisa aqui. Aqui a gente tem o banheiro. Olha só. Também tem armários aqui debaixo. O espelho. E aí aqui, olha só que legal. Temos a banheira. Ali atrás da porta tem um espaço também. O chuveiro. Ali também tem outro espelho que abre. Vamos ver aqui. Olha só. Espaço pra guardar coisas. Aqui embaixo tem um armário. Cabe bastante coisa também. E aí aqui a vista de novo. Essa porta daqui. As máquinas que ficam lá dentro. Ela nem abre. E aqui a gente tem a laundry, né? Que tem a máquina de lavar. E a máquina de secar. Olha só que legal. E aqui a máquina de lavar. E aqui, olha só. Que legal. Piso de madeira, né? Não tem carpete aqui. E aí agora eu vou mostrar aquela vista ali. Top pra vocês. Então, de novo, uma visão geral aqui, ó. Bem bonitinho, bem arrumadinho, bem legal. Aquele negocinho redondo aqui, vou mostrar pra vocês. É o aquecedor e o ar-condicionado. Aqui tá com o aquecedor ligado. Depois dá pra trocar pro ar-condicionado também, quando tiver calor. Olha só que legal essa vista daqui. Tá top, né? Aí aqui tem uma tela, ó. E aí aqui dá pra abrir também. E olha só. Olha só, mas eu consigo. Olha que vista legal. Ali, bem ali, é um mercado, como eu falei pra vocês. Que tem aqui do lado. E olha só isso, gente. Ali é a praia. Praia de Rivir. Aqui do lado tem estação de trem, bem pertinho. E olha essa vista aqui. Top. Que legal. Né? Olha só pra lá o restante do prédio. E aí aqui você fecha. Deixa como você quer. Tá frio. Né? E ainda... E aí pode fechar também a cortininha. E olha só. Que vista top. E aí é isso, né? Já mostrei o chão pra vocês. Ó, bem legal. Bem fácil de limpar. Não tem carpete, nada dessas coisas. Lá é o final onde eu já mostrei pra vocês. E olha só. É isso, gente. Quanto que vocês acham que custa um estúdio desse aqui pra morar bem pertinho? Pertinho de gosto. Quanto vocês acham que é? Olha só. Gente, isso aqui pra uma pessoa morar ou pra um casal, duas pessoas, tá excelente. É ótimo negócio. Tipo assim, vocês viram, né? É um tamanho muito bom. Dá pra fazer quarto, sala, por mesa, TV, sofá. Isso aqui é muito comprido. Vocês não têm ideia. E aí, olha só. Eu já vou falar pra vocês. Quanto que custa? Esse aqui, em específico, custa um pouquinho mais caro por causa dessa vista top aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, normalmente, um estúdio é a partir de 1.500 dólares aqui nessa região, né? Isso é caro ou barato? O que vocês acham se isso é caro ou barato? Na verdade, é caro. Por que que eu falo que é caro? Porque tem outras regiões que com 1.500 você consegue alugar uma casa de, às vezes, até 3 quartos. Então, levando isso em consideração, aqui pra ser um apartamento que é bem pequenininho, que não tem nenhum quarto, né? De verdade, que é um estúdio, é bem mais caro em relação a outras casas que também são mais distantes, que não são tão próximas, né? Não tem uma localização também tão boa quanto aqui. Mas vamos ao que interessa, que eu sei que vocês estão curiosos pra saber, então, quanto custa esse apartamentinho aqui top que eu acabei de mostrar pra vocês. Esse estúdio aqui, hoje, está custando 1.600 dólares. Custa 1.600 dólares por mês. E eles estão com uma promoção bem legal, que os dois primeiros meses estão saindo gratuitos. Ainda você vai ter 200 dólares de desconto no seu primeiro aluguel. Mas isso é agora, né, gente? É uma promoção relâmpago aí que tá rolando, talvez por causa do coronavírus, eu não sei. Mas é isso. Então, esse específico aqui que eu tô mostrando pra vocês, que tem essa vista top, está saindo 1.600. É um pouquinho mais caro. Tem um outro que eu vou mostrar pra vocês, eu não vou filmar, mas eu tenho ele na planta, eu posso mostrar pra vocês. Ele é um pouquinho mais barato. Como eu falei, né, esse aqui, por causa da vista e tudo mais, ele é um pouquinho mais caro. E é isso, gente. Olha só. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Então, aqui, só pra vocês verem a planta dele, ó, como eu mostrei pra vocês. Aqui é onde a gente estava, que é a janela, né, com a vista. Aqui é a parte todinha. Aqui é onde a gente entra, igual eu mostrei. Aqui tem o closet. Aqui tem a cozinha. A máquina de lavar e de secar. E o banheiro. E aqui tá falando tudo que ele tem, né. Esse aqui específico tá 1.600. E, ó, os dois primeiros meses gratuitos, igual eu falei pra vocês. E aí a gente tem uma outra opção aqui. Na verdade, tem vários e cada um deles custa um pouco diferente, dependendo se é virado pra um lugar, se é virado pra outro. Esse aqui já é diferente a localização dele, como ele é, né, em relação ao outro que é comprido, assim. Porém, esse aqui, na verdade, ele é um apartamento projetado pra cadeirantes. Então, na verdade, ele tá saindo um pouco mais barato, ele tá saindo 1.575 por causa disso. A localização dele não é tão boa, porque fica entre dois prédios, então talvez não bata muito sol, muito provável. Ele tem uma janela aqui e outras duas aqui. Em relação ao outro, ele é um pouquinho mais legal, mas tá vendo? Também não tem um quarto. É só um espaço grande, igual eu mostrei no outro. E aí aqui tem um banheiro, desculpa, aqui a cozinha, banheiro e aqui tem um armário. E as máquinas de lavar e de secar. E, igual eu falei, como ele é pra cadeirante, a cozinha dele, ela é formatada um pouco mais baixa. Os gabinetes, os armários, a pia, né? Então, tem alguma diferencinha entre ele e os outros. E ele também tá um pouco mais em conta. Mas, como eu falei pra vocês, geralmente, um apartamento que é de um estúdio, como eu falei pra vocês, vai sair sempre a partir, mais ou menos, de uns 1.500. Sempre, mais ou menos, nessa faixa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um apartamento aqui comigo. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, escrevam aqui embaixo pra eu saber. E esse foi o estúdio. E esse foi o estúdio aqui, pertinho de Boston, com essa vista top que eu mostrei pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!